Seja muito bem-vindo, aqui é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre as complicações que o diabético pode ter a longo prazo se não controlar a glicemia. A gente sabe, né? Ter diabetes é um grande fator preocupante. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar, enfrentar. A falta de informação é muito grande e essa falta de informação acaba nos deixando mais presos, mais ansiosos, mais receosos para poder domar a glicemia em si, né? Para poder controlar a glicose de uma forma mais inteligente e mais interessante. A gente sabe, é muito difícil. A falta de informação acaba nos deixando cegos para muitas coisas, acabam nos deixando a desejar na questão de alimentar. Então, eu estou aqui para poder mostrar que, apesar das complicações serem um fator real, elas existem realmente, não existem só no computador, só naquela postagem que a pessoa compartilha, de um pé diabético, de uma neuropatia diabética, de um problema de visão. Ela existe, é algo real, mas que através da informação, através da mudança de hábito, através da melhora dos hábitos, a gente pode ficar livre delas. Evitar o aparecimento, evitar a progressão de algum dano, por exemplo, algum dano neuropático, algum dano que geralmente acomete, principalmente os pés, os pés acabam ficando dormentes, que geralmente é um fator da glicemia mais elevada. Então, ela acaba prejudicando os pés, os pés ficam dormentes, às vezes queimam, e isso é decorrência do aparecimento inicial de uma complicação do diabetes. Mas, Edu, eles me perguntam muito, eu mesmo controlando a glicemia, as complicações irão aparecer? Muito provavelmente que não. Às vezes, pode aparecer algum problema relacionado ao seu organismo, decorrente de outro fator que não seja do descontrole, não seja decorrente do diabetes. Mas, para poder ficar longe de qualquer tipo de complicação, o que é o ideal? É controlar a glicemia, não deixar a glicada ficar elevada por longos períodos. O grande problema do diabético em si, que é acometido pelas complicações, é deixar o tratamento para depois, é não procurar se cuidar agora, só procurar se cuidar depois que a glicemia está acima de 200 por longos períodos, a glicada já está acima de 10, a glicada está em 12, 13, 15, então são valores que são preocupantes, mas se você evitar que esses valores fiquem por longos períodos, o aparecimento dessas complicações, elas podem diminuir. Correto? Então, essas complicações, elas acometem não somente o diabético tipo 2, mas o diabético tipo 1, então a gente tem que ficar atento a esses pequenos pontos, a essas pequenas questões que podem envolver o aparecimento dessas complicações. Mas, voltando, se você tem uma glicada abaixo de 8, abaixo de 7, a glicada não chegou a ficar tão elevada, dificilmente você terá alguma relação com complicação a princípio. Não posso falar por todos, mas através dos estudos, através das vivências, a gente acredita, a comunidade científica acredita muito que você pode ter uma qualidade de vida, viver livre de qualquer tipo de complicação. Eu, por exemplo, sou diabético tipo 1, já fazem mais de 20 anos. Eu nunca tive a glicada perfeita, eu nunca tive as glicemias perfeitas, mas eu sempre tive a conscientização de que eu não posso deixar meu tratamento para depois. Então, nunca fui de chutar o balde por maiores períodos. Às vezes, um final de semana é mais difícil, a glicemia às vezes fica descontrolada, uma viagem, um lugar que te tira da rotina, que te tira de uma alimentação mais controlada, acaba descontrolando a glicemia. Assim como o diabético tipo 2 pode acontecer também. Às vezes, está fora do seu ambiente e não consegue controlar o que se come. A glicemia acaba exagerando, acaba chutando o balde. Só que, o que eu prezo muito, o que eu falo muito? Se sair um pouco do caminho, você logo em seguida deve procurar seguir novamente esse caminho. Não deixar para daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano. Se a gente parar para pensar, muitos problemas relacionados com o aparecimento das complicações é quando o diabético acaba deixando de fazer o monitoramento da glicemia. Então, às vezes, ele não mede a glicemia, não vai ao médico de forma periódica, não tem contato com o médico. A gente sabe que é difícil, o SUS não contribui tanto, mas a gente tem que utilizar as armas a nosso favor para evitar que, por longos períodos, a sua glicose fique elevada. Obrigado. 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 Obrigado.